Não aguento mais, capo 4 reais, palma de banana dá esconto, até mesmo um salgado tá mais caro que um quilo de arroz. Pra mim já chega. Então Kratos, com saudade da época em que uma Coca-Cola era 1,50, tenta suicídio, buscando a paz verdadeira sobre essa tamanha inflação imposta pelos deuses. Eu acho que não quero morrer mais não, como é que faz pra voltar? Como é que volta? Volta não! Porém, era tarde demais. Feliz Navidad! Que desgraça eu tô fazendo aqui, maldito Ares! Ares! Olha só o caraca, cabeça de nós todos. Ninguém me chama de caraca! Pelos deuses? Que homem branco! Mergulhou em farinha de trigo esse doido? Olha a flecha! Sou f***a! Nossa, isso foi incrível! Iniciados viessem também, por favor! Eu podia ter o salvo, mas eu não quis. Eu quero mais é matar o Ares! Marys! Espelho, espelho meu! Há alguém mais f***o do que eu? Kratos! Há um monstro atacando meus mares! Uma Hidra terrível! Preciso que você detenha ela para mim, para garantir a segurança dos mares e de Atlântida! Por que pedes a minha ajuda, Deus Piaba? Por que tu mesmo não vai lá e mata o bicho? Você é um deus! Eu sou humano! Cadê o Ares? Põe ele na chamada! Ares! Entenda, Kratos! Às vezes um deus precisa evitar conflito com o mundo mortal! Você é um vagabundo! Só fica aí fumando alga e falando com peixe! Heresia! Eu não falo com peixe! Eu não sou um alfamento! Não! Você é um vagabundo, man! Cale-se! Você não entende que ser um deus me dá uma... Me dá uma vagabundice! Vai se ferrar, seu careca! Você me chamou de careca? Você é dono! Eu irei te matar após matar o Ares! Ares! Eu vou lhe matar, Ares da sanguinária! Mas não porque o Psydon pediu! E sim porque eu quero! Uma tádiva dos ninjas! Talvez Ares esteja aí dentro! Ares! Cadê você? Ares! Não se preocupe, eu estou aqui! Eu irei te salvar! Obrigado, senhor Kratos! Muito obrigado por seguir o meu chamado! Eu estava falando com a chave! O quê? Que crueldade! Não faço ideia do que essa chave abre, mas é de fato muito bonita! Agora tá na hora de tirar um cochilo com minhas amadas senhoras que trabalham vertando seus corpos! Eu sou o careca, eu sou o careca! Desgraçados! Felizmente eu não havia pagado elas ainda! A vida não foi nada gentil com Kratos! Após tirar seus cabelos, sua cor e sua família, Kratos não parava de pensar em uma só coisa! Como que subir no ônibus pode ter a mesma leitura de trás pra frente? Isso só pode ser coisa de... Ares! Ai, que gritaria! Ontem teve balada dos deuses, a ressaca tá pegando! Grita não, amor! Guarada aí, sua deusa imunda! Eu sou uma estátua, eu não me movo! Não me venha com lógica, deusa da sabedoria! Eu quero mais é matar o Ares! Onde ele está? Ahn... Deixa eu consultar aqui rapidão! Sei não! Maldita seja! Eu vou lima! Espera, 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 espera! Espera! Bora! Fala! É, sei não! Afina! Mas em compensação, eu ouvi falar de um rodízio de pizza que dá só 15 pontos, hein? Se fosse você, não perdia essa! Eu não dou atrás disso! Pera, você falou 15 reais? Então Kratos, sem esperanças de achar Ares, foi para a cidade prometida, onde ocorrera uma grande promoção, a fim de esquecer-se os problemas e disfarçar sua dor para si mesmo. Por falar os nomes em inglês, é muito mais maneiro, hein? Corre, Marcelo! O corno da f***! Rapaz! Aí, Ronaldo! Duvido você acertar! Ah, meu amigo, tu não falou isso, não! Mostra aí pra mim, então! Pera lá! Muito ruim, meu Deus! Eu não! Eu tava mirando no segundo cara! O quê? Errou mesmo assim, pô! Calma! Eu tava mirando, na verdade, no terceiro cara! Não creio! Sou f***! Ok, f***, se eu admito, eu sou muito ruim! Te mostrar como faz, ó! Ei, você! Me ajude! Não vai dar tempo! Ele está muito perto de você! Claro que dá tempo! Você tá na minha frente, me salva! Não dá! Eu tô muito longe! Ah, seu filho da p***! Eu tô nem aí! Eu quero mais é matar o Ares! É assim, Ronaldo! Tô peijão aí, mano! Ai, obrigado! Vou te ensinar a como engolir facas igual os caras do circo! Kratos, uau! Você anda o treino do trapézio? Nossa, que amor! Menos, Apodite, menos, tá? Oh, aqui em casa, hein? Tá convidado pra saber por que eu sou a deusa do amor! Depois eu vou aí e faço um bola, um X, triângulo, analógico pra cima, Bola, analógico girativo e bola, 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 bola... Ai, que delícia! Ai, que amor! Ai, te espero aqui, hein? Tá, agora me dá um poder aí, vai! Ai, grosso! Assim que eu gosto, mas com amor! Olha, a Medusa é uma criatura amaldiçoada, selvagem, perigosa, que petrifica seus inimigos! Arranque sua cabeça e terá esse poder pra ti, mas arranca com amor! Eu não tenho medo de nada, Apodite! Eu destroçarei essa fera com facilidade, sem nenhum pudor! Ela presenciará a ira espartana! E... ela tá bem atrás de mim, né? Hum-hum... Maldito Ares! Você vai me dar essa cabeça! Uau, muito bom! Que homem! Tô no aguardo, hein? Vem de zap, mas vem com amor! Aquela maldita da Atena me enganou! Nessa cidade tá um caos! Mas quê? Assombração! Não se assuste, Kratos! Eu sou apenas uma representação da minha forma física sustentada pela força! Vim ajudá-lo! Você não pode me ferir assim como eu também não posso! P*** que me pariu, mas homem é tudo merda mesmo, né? A primeira vez que você me veja tenta pegar na p*** do meu peito! Seu assediador tóxicozinho de merda! Também não vou ajudar mais não, tchau! Mal sabia ela que eu estava era tentando tocar o seu coração! Eu fico me perguntando se um dia eu acharei o Ares! Ele precisa pagar pelo... Se liga! Eu fui gigantão! Deuses malditos! De tanto eu pedir por Ares, eles me mandaram um gigante! Agora não dá pra matar ele, não! Depois eu volto! Kratos, meu filho... Eu digo, meu filho é só modo de falar! Por você ser jovem e eu ser velho! Não é porque você é meu filho de verdade! Eu já entendi, Zeus! Que bom! Porque apenas um deus do Olympus poderia ser o meu filho! E você não é um deus do Olympus! Inclusive... Você quer ser um deus do Olympus? Pois vai ficar querendo ser um deus do Olympus, tá? Mas você não quer saber o motivo de você não poder ser um deus do Olympus? Não! Mas eu preciso de mais motivos pra falar deus do Olympus! Problema seu! Tudo bem! Então eu vou te dar o poder de um deus do Olympus! Poupem-me de suas migalhas divinas, deus do Olympus! Receba o poder de um deus do Olympus! Malditos seus! Seus! Droga! Como vou matar Ares daquele tamanho? Vou precisar de pernas mais longas! Muito bem, Espartano! Muito bem! Atena escolheu sabiamente! Você cumpriu sua tarefa muito bem! Macho! Não tô afim de comprar a miçanga não, viu? Obrigado! Você não faz ideia de quem eu sou, não é? Com certeza não é o anunciante da Colgate! Esses dentes tudo podres! Ei, seu merda! Veja bem como fala! Eu sou o Zê! Como buraco é esse aí? Que bom que perguntou! Essa cova aqui é pra você! Mas eu estou vivo! Mas você vai morrer! Essa cova vai ficar aí pra mim durante 70 anos até eu morrer, velho! Não, não! Você vai morrer hoje! Ninguém sabe o dia de nossa morte, velho! Eu sei o seu! E vai ser hoje! Quem vai me matar? Aí eu não vou dizer! Por que não? Porque aí você vai evitar sua morte! Você quer que eu morra? Quem tá te pagando pra isso? Eu não quero que você morra! Eu estou apenas preparando o terreno pra quando você morrer! Mas aí, você vai me vender miçangue ou não? Kratos! Eu previ a sua chegada! Eu sou a oráculo! Será que pode olhar nos meus olhos e não nos meus peitos? Não dá! Então olha isso aqui! Peraí, tua mão tá gelada! Então, Kratos lembrou de seu passado quando era um capitão espartano. Ele guiou seu exército para invasão da Área 51 e diversos outros campos de batalha. Porém, mesmo sendo vitorioso em suas guerras, seu casamento era uma derrota constante. Ele fala de casa, não compra porra de um pacote de arroz, um bom pro moleque! Eu quero divórcio agora! Nenhum homem vai te querer além de mim, mulher! Que que você falou? Não, não, tá legal, tá, tá, beleza, tranquilo. Ó, pessoal, eu tô solteira! Opa, manda fome, 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 manda fome! Quando ele estava prestes a ser morto pelos bárbaros, ele gritava... FIGUINHA, FIGUINHA! Mas nada adiantou. Então ele gritou... É pegadinha, pô, é pegadinha! E nada aconteceu. Ele então pediu ajuda de Ares. Ai, já que não tem jeito, né? Ares! O papai chegou! O papai chegou! Ares ajudaria Kratos, mas Kratos precisaria dar algo em troca. MATE MEUS INIMIGOS! E assim estará convidado para almoçar no domingo lá em casa! Maldição! MATE MEUS INIMIGOS! E a minha alma é sua! Agora sim! Por assim, Kratos ganhou as espadas mais legais dos videojogos. Vai doer? Vai nada! Fica tranquilo, não vai doer nada de jeito. Certo. Ele conseguiu derrotar seus inimigos, mas o preço foi muito alto. Escutem bem, seus sacos de cocô! Ares deu a pau! Falou que essa vila aqui é a fogueira do São João dos Deuses! Pode queimar tranquilo! Palavra do Ares! A velha sacerdote tentou avisar Kratos. Pode entrar e arregaçar todo mundo. Manda brasa. Obrigado! E foi aí que Kratos viu que tinha sido feito de trouxa, massacrando sua própria família. Ih, graus! Sua filha e mulher morreram, né? Chatão isso aí, bicho. É... Mas e aí? Vem trabalhar amanhã, né? Muito bom! Nota zero! Parabéns! É isso aí mesmo! Agora... Agora... Toma pra cá o segredo do Michael Jackson! Eu fiquei branco. Agora estou privilegiado. Mas... Sem família. Vou aproveitar que ele tá lembrando o passado. Eu vou jogar esse prego nele, vai ver. Ah, eu fiz bem pra cá um treino de braço na academia. Eu tava no flashback. Kratos, então, morreu. Morri não! Acha que me matar é fácil? Eu vou te pegar de qualquer jeito, Ares! A... A cova do vendedor de rua. Ah! Ora vejam, Kratos. Eu falei que você ia morrer. Morri, mas sobrevivi. Eu sabia. Atena não é a única deusa que te vigia. Você possui todo o apoio do Olímpico. Não quero comprar miçanga, senhor. Obrigado. Eu não tô vendendo miçanga! E quer saber, pai? Você não sabe de nada sobre música. É firmeir até a parada, falou? Vou me rebelar mesmo. Só assim eu posso ser feliz sendo corte. Ei, cabra... Kratos? Quanto tempo, hein, meu... Então, pai, agora você lava a louça e lhe bagaça. Não você, mas seu empregado. Eu tô de férias. Peraí, só um minuto. Kratos tá vivo? Muita p***a. Ah, então essa é a caixa de maçoca. Você cresceu, mas seu espírito ainda é fraco. Eu não ligo. Eu quero mais é te matar, Ares. Vem cá. Eu já te falei que eu gosto do Aranha de Ferro. O quê? Eu sou o Deus da Guerra. Tá pensando o quê? Esse jogo tem o meu nome. Ah, é? Peraí. Pera, 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 pera. É pegadinha. Você caiu na pegadinha dos deuses. Ah, 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 ah. Ah, meu Deus. Você é muito bobo, Cleitinho. Lindo do mestre aqui. Ah, caiu na pegadinha? Foi, caiu na pegadinha. Conversa, fiaba. Hoje é o teu fim, cachinhos dourados. Fala do meu cabelo brilhoso. Isso é porque você queria ter isso. Careca. Eu quero mais é te matar! Ai, eu vou cofar! Eu vou explodir! Mas eu vou te levar! Tudo! Kratos! Contemple! O deus da guerra! Morte! Uma história! Então Ares se explodiu! E Kratos morreu na explosão! Brincadeira! Ele foi de encontro com os deuses e falou... Athena! Para daí! Eu já falei que eu sou um esta... Esquece! Você matou Ares! Matei! E daí? Vai encarar? Não! Eu não quero te bater! Mas se liga! Agora você vai ter que ser o deus da guerra! Eu não quero! Você não tem que querer, meu filho! Matou o bonito, agora assume a responsabilidade! Então Kratos sentou no trono! E se tornou o melhor naquilo! O mais poderoso e astuto... O bom de guerra! Agora que me vinguei do Ares... King! Eu vou ficar gritando o nome sem parar! Hmm... Zeus! Zeus que me deu aquele poder sem eu pedir! Hmm... Interessante! Espera só ele me dar outro motivo! Só mais um gênio de nada! ZEUS! Tchau! 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 Tchau!